Olá, meus irmãos, graças e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua família. Hoje é quarta-feira, dia 21 de abril de 2021, estou gravando mais um vídeo para o nosso canal. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, todos os dias nós temos postado conteúdo de grande valia para que você possa estar aplicando na sua vida. Eu queria falar hoje sobre relacionamento, queria falar sobre relacionamento. Muitas pessoas têm me procurado e a grande maioria é mulheres, mulheres que têm problema no seu casamento, no seu relacionamento e uma coisa que eu tenho prestado atenção é que a grande maioria destas mulheres, ela fala para mim, apóstolo, eu estou vindo já de um, de dois, de três, do quarto casamento e eu não sei o que isso acontece na minha vida, não sei o porquê isso acontece na minha vida, melhor dizendo. E uma coisa eu posso dizer para você é que muitas pessoas, ela carrega consigo maldições hereditárias. E o que é que acontece? É uma repetição. Aquilo que aconteceu na vida da mãe, da avó, dos avós, acaba se repetindo na vida dela, por quê? Porque é uma maldição hereditária que vem de geração em geração. Então você pode ver que o que aconteceu na vida dos avós, dos pais, tem acontecido na vida da pessoa. Os avós se separaram, a pessoa se separou. Os avós não se deram bem com os filhos, os filhos seguiram o caminho das drogas, da bebida. E quando você olha, essa mesma situação está se repetindo na vida da pessoa. Então nós temos tratado muitas pessoas, não só eu, como a minha esposa, pastora Patrícia Caetano, e nós temos visto. O que é que eu quero falar para você disso? Eu também passei por esse ciclo de maldições hereditárias. Só que eu descobri, orando, buscando dentro da palavra, e um dia o Espírito Santo falou para mim, Filho, enquanto você não quebrar esse círculo, você não vai conseguir prosperar e abençoar. Preste bem atenção, eu tive uma empresa que prosperou muito e de repente quebrou. Abri outra, prosperou, quebrou. O que é que eu percebi dentro disso? Que existia uma maldição hereditária que vinha de família. Então, o que é que eu fiz? Eu fui e procurei entender qual que era o caminho para essas maldições não terem mais poder sobre a minha vida. E de lá para cá, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos prosperado. E o que eu quero dizer para você? Que essa maldição tem que parar em você. Ela não pode continuar na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos. E o que é que você precisa fazer? Eu vou deixar o meu telefone aqui embaixo, o meu WhatsApp. E se você está passando por essa situação, apóstolo, eu me identifico com tudo isso que o senhor falou. E eu preciso de ajuda. Então, você vai me chamar, eu vou te orientar. Assim como eu tenho orientado pessoas de todo o Brasil e fora do Brasil. E Deus tem abençoado a vida dessas pessoas, tá bom? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dessa pessoa. O senhor não permitiu que ela chegasse até o nosso canal à toa. Mesmo porque eu quero consagrar esse vídeo que vai para o canal do YouTube. E que o teu nome venha a ser glorificado. E que a partir de hoje, essa pessoa encontre uma direção para a vida dela. E que o teu nome possa ser glorificado e exaltado. Deus abençoe. Se inscreva aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever. Compartilhe com mais pessoas que estão passando por esse processo. Deus abençoe. Eu sou o apóstolo Rosto Caetano, o homem da oração forte.